Não, batalha do chão, que o que vocês querem dizer? SANTE! A partir do momento que você pega o mic, provavelmente você vai ter que elevar o nível, mas não. Um pensamento que faça sentido, mas pra mim ganhar tem que ter muita opinião plausível. Opinião plausível. Mas pra afetar o César tem que ter um MC de nível. Vó, que não aguenta comigo, rima de primário. Quando eu pego no mic, não tem opinião, eu estraçalho. Como que cê estraçalha se não tem uma prova viva? Tome cuidado que rima não é seletiva, eu simplesmente faço uma seleção. Só que provavelmente você vai entrar em declínio, qual foi, João? Sem declínio ou infeliz, sua palha é torta. Pode ter uma obra-prima, só que sua palha é morta que não consegue me peitar. Hoje vai pro chão, volta pra casa e entende que rap é informação. Sempre entendi que informação tudo é um tipo de conhecimento, mas pro ser humano entender isso tem que ter muito discernimento. Como que você quer falar desse de hipocrisia? Tem que respeitar tanto que fala, tem gerastia, tanto espoeta da poesia. Suave, sem falar. Eu respeito quem passa informação e quem vem aqui gastar. Porque eu disparo pique 762. O problema nessa batalha é que cê não faz nenhum dos dois. Suave, sem falar. Deixar de trote, quantas vezes eu gostei na caminhada da vida que eu sou a prova viva da morte. Respeita aí, mena. Sinceramente, a questão é respeitar o adversário e mostrar um bom vocabulário. Tchau, cê sabe, parceiro, não aguenta comigo e não vai além. Respeito adversário, não respeito a rima porque cê não tem. Então volta pra casa, amigo, porque eu tenho que dizer que a bala no pente que acaba com um cara que infelizmente na vida nunca vai ser um cara inteligente. Eu vou falar o quê? César terminou, César volta. Fala, cê. Cês tão muito de macho. E aí, ó. Ajuda nós aí, família. Tamo fazendo uma batalha. Satisfação, gratidão, a interação da plateia. Mas esse vacilão, hoje treme igual geleia. Te jogo pra pampéia, hoje cê vai pro chão. Não aguenta, minha mente sempre tem uma munição. Como que tem uma munição? Já tá faltando. A cada verso que eu chego e faço tua desgraça. Cê falou de rimabéia. Diz que meia, meia, meia. Que eu tô entregando ponte lá na domicílio graça. Suave, pode pá. Diz que o 9-0, pois hoje cê vai pra lá. Cês sabe que não aguenta comigo, cê sabe muda. Ou diz que a mamãe, porque hoje cê pede ajuda. Como que eu peço ajuda? Aqui é punchline na tua cara, não tem atitude de Judas. E provavelmente cê vai pedir ajuda de uma coisa que simplesmente tudo mostra. Camufla. Não camufla sem compromisso. Judas vendeu por 10 moedas, cê não vale nem isso. Não, cê não sabe rimar. Você tem que treinar pra chegar aqui e informar. Sinceramente, mesmo assim eu vou chegar. Pra poder mostrar um verso que não se torna particular. Mas você falou de moeda. Espero que note que sentimento de freestyle não é imóvel cedo lá. Freestyle é um tipo de sentimento. Coisa que cê não fez, pois não mostrou argumento. Então volta pra sua casa. Hoje fica na sede. Aproveita a referência do Judas. Se mata igual ele. Nunca que eu me mato igual ele. Mas sou cria de rua. Minha casa não tem teto nem parede. Então aprende logo a respeitar. Se o respeito for recíproco, o equívoco não vai constar. Não vai constar. Cê sabe que perdeu. A rua sempre ensina bem. Burra é você que não aprendeu. O que cê tem pra me dizer. Você não sabe corresponder o que a rua deu pra você. A rua me ensinou a muita coisa. Pra você ver que o verso compreendeu. Pô, já fiz freestyle pra cedo, pra mendigo. Aqui é pra Judas. Cê quer ser mais rua que eu? Rapaziada. Terceiro! 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 Prata, pra, 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 pra. Por favor, por favor, por favor. Terceiro! 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 split, pra, 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 pra надо! César e Everett, muito obrigado a apresentar essa batalha de噏! Eu sou fã de vocês. Vamos jogar, vamos jogar. Gravou bonitinho, essa é igual. A última... A última vez que eu me arrepio com o verso, foi o verso do Rashid, nesse Siker novo aí que sai. Uma batalha de verdade, papo reto. Gravou bonitinho! Qual era para caralho? César e Everett, Everett, César, irmão, povo altem muitos barulho para as rimas do César. Mão pro alto e muito barulho pras rimas do Ebert Mão pro alto e barulho Ebert Mão pro alto e barulho César César para a próxima fase